Música Para nós é um grande prazer estar aqui hoje celebrando 25 anos da Frase Argentina. A Frase é uma empresa de material de fricção com uma grande presença global e o mercado argentino é um mercado muito importante para nós. Tanto que a gente investiu aqui 25 anos, se passaram 25 anos a gente continua aqui acreditando nesse mercado, acreditando no cliente argentino e assim nós esperamos comemorar quem sabe 50 anos daqui 25 anos. Então é um grande prazer estar aqui hoje celebrando esses 25 anos. Música Nós temos uma expectativa muito grande com a Frase Argentina. O mercado argentino é muito importante para nós. Sem dúvida nenhuma, dos mercados onde nós exportamos, a Argentina é o segundo maior mercado e a gente tem boas expectativas com o país também e com a região aqui. Estarmos posicionados na Argentina é muito importante para nós por causa do Cone Sul. Então nós temos uma expectativa de crescimento e que essa operação cresça muito mais do que ela cresceu até nesses 25 anos. Música Nós temos os nossos parceiros aqui como Yost, Master, a Controio. Essa é uma experiência diferente para a Frase também, que a Frase Argentina foi a incubadora dessa experiência que a gente teve. E a gente também possui com os nossos parceiros aí, com essas outras empresas também, buscando sempre que eles tragam inovação para o mercado, porque esse é o diferencial da Frase e assim a gente puxa os nossos parceiros para que eles também tenham essas diferenciações. Música Eu gostaria de deixar uma mensagem para os nossos clientes, para o mercado argentino e o mercado local, que continuem acreditando, confiando na Frase. A Frase investe muito na questão de qualidade, tecnologia e segurança. Com certeza os nossos produtos são um diferencial no mercado por causa disso. E é isso que a Frase vai continuar fazendo ao longo dos anos. Então, tê-los como parceiro é muito importante para nós. A gente agradece muito a confiança de vocês. E continuaremos aí trabalhando forte para essa parceria que ela alonga por muitos e muitos anos. Música 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 Música